Fala família, tudo bom? Eu fiz um vídeo falando sobre os preços das motocicletas no Brasil Na realidade não os preços, mas o porquê dos preços das motocicletas no Brasil Por que as motos aqui são tão caras? E aqui, ali eu justifiquei, tentei justificar usando os meus argumentos e dando a minha opinião E aqui eu quero dar uma dica, que eu sempre dou, mas eu falo em outros vídeos E agora com o tema mesmo, da dica de compra E aí é o seguinte, a gente está com preços de... Na realidade sempre tivemos preços de motos inflacionados Sempre foi muito caro você comprar moto zero quilômetro ou usado aqui no Brasil Eu não vou entrar muito na questão política e econômica Mas a questão principal, na minha opinião, é que a gente ganha pouco E aí, quem quiser escorrer do assunto aqui nos comentários, fique à vontade Só peço que não entrem em questões político-partidárias, tá? Pra não ter problema, aí fica um mimimi danado Acho melhor a gente falar sobre a política econômica Do Brasil, que faz com que a gente ganhe pouco Mas vamos lá, esse não é o tema do vídeo Porque as motocicletas sempre aumentam o preço Vem tecnologia nova Vira o ano, muda o design da moto Muda o grafismo, muda a cor E as montadoras, os fabricantes Tacam ali o preço, aumentam o preço A gente, acho que só vi ano passado Quando a Honda lançou a linha 2019 Ou foi 2018 Que eles baixaram um pouquinho o preço Acho que foi da Twister Ou da CGE Foi uma coisa do tipo, não sei se baixaram Acho que baixaram o preço Um pouquinho Achei bem estranho Não olhei a fundo Entendi por que que eles fizeram isso Mas acredito que pela concorrência e tal, né? E aí que vem o ponto Como eu sempre digo aqui no canal Concorrência é saudável Quem fica reclamando Ah, porque dafra é uma porcaria Ah, porque raudio não presta Ah, porque mim, mim, mim E aí não entende que somente duas marcas hegemônicas No Brasil Isso só Aí eu tô falando moto de baixa cilindrada Só prejudica Faz com que o preço aumente Que não haja competitividade E aí hoje você paga numa moto XRE Que vale 15 Você paga 20 22 E numa Lander Que vale 14, 15 Você paga 19 Não vale Aí você vai pra uma Faser Você paga 17, 18 Dependendo do estado Você vai na Twister 16, 17 mil Não vale, galera São motos que valem 14, 13 No máximo Vai no máximo A raudio cada vez mais aumentando os preços Motos que valem 5 Custando hoje 8,5 Ano que vem vai aumentar pra 9 Já tem algumas injetadas aí Que estão custando 9 mil As motos do picolé de chuchu Custando quase 10 pau Moto de 150 cilindradas Complicado Tá Complicadíssimo Poucos players no mercado De algum De um nicho De um tipo de cilindrada A gente tem poucos players Poucos players vendendo motos Trail Motos Trail Temos poucas marcas vendendo Agora que chegou a NH 190 Da Dafra Que deve chegar aí Na faixa dos 14 mil reais É um bom preço Pra 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 categoria É um preço competitivo É um preço Justo Correto Não Uma moto dessa Ela é pra valer 10 9 Na real, né Mas quando a gente fala E aí Quando eu falo Pô, é um preço justo É um preço legal Tá um preço legal Galera, vamos entender Quando Até outros produtores de conteúdo Tem uma galera Que critica Quando o cara fala Pô, é um preço acessível É um preço É porque é o preço da média, galera Vamos entender Que quando um produtor de conteúdo Fala que é um preço acessível É um preço É Da média É um preço Tá um preço legal Não é porque o cara Tá babando o ovo Da 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 montadora, não Assim como eu também falo Eu falo isso também É porque é o preço da média É justo Não, não acho justo Pô, esse cara aí Não sabe pra onde vai Se vai pra cá Ou se vai pra lá É tipo o Lady Muffin Ele acha que a fila dele Tá sempre Mais lenta Aí ele vai pra outra fila Ele vê que realmente A outra fila é mais lenta Aí ele volta E isso aí causa acidente Então Não acho os preços Praticados hoje Justos Tá Mas são os preços de hoje Então quando eu falo Ó, o preço De 14 mil 13 mil No ANH A 190 Se chegar Nesse preço É um preço legal É um preço competitivo Então não quer dizer Que eu tô apoiando As montadoras Ou outros produtores De conteúdo Tão apoiando Não é isso não Galera Mas vamos Vamos entrar Na real Não adianta a gente Também dar uma de contra E ficar É porque Não vamos comprar moto Zero quilômetro Eu concordo Não tem condição Não Você não concorda Eu não vou Simplesmente ser radical Tá Eu não vou ser radical Mas eu quero que Vocês entendam uma coisa O que que é o ideal Pra fazer com que as montadoras Baixem o preço São alguns fatores Na minha opinião Três fatores Economia melhorar Reaquecimento da economia Com liberação de crédito Segundo Que as pessoas deixem De comprar moto Zero quilômetro Se houver uma 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 Eu não vou falar boicote Tá Mas se as pessoas De uma hora pra outra Muita gente Decidir Não comprar moto Zero quilômetro Mudar E comprar moto usada O mercado de moto Zero quilômetro Vai sofrer um boom Terrível E aí Podem Mas assim Tenham toda a certeza Os concessionários Vão pressionar Os fabricantes Dizendo Olha Ninguém tá comprando Claro que a mídia Vai mostrar Através A própria Abraciclo Vai mostrar lá Que caiu A quantidade de motos Zero quilômetro Sendo vendidas No país inteiro E a quantidade De motos usadas Aumentou A compra de motos usadas Aumentou Claro que isso vai Acender um sinal Um alerta vermelho Lá para as montadoras E eles vão dizer Não, vão baixar o preço Dessa zorra Agora E aí outro ponto Aí vocês deixam De comprar moto zero E vão comprar moto usada O que que acontece O mercado de motos usadas Vai começar A ficar mais caro Vai onerar Vai aumentar o preço Então é se correr O bicho pega Se ficar O bicho come E é assim o mercado Livre comércio É assim O capitalismo é assim Galera Faz parte Se você não tá afim De viver assim Faz um foguete E vai morar em outro planeta Cara É isso aí Então vai morar Na Coreia do Norte Ou em Cuba E aí não tô sendo Não tô falando de política não Tô falando que é isso aí Então não tem pra onde correr Não existe um universo perfeito Pra esse tipo de mercado Então é isso aí Então o que que a gente tem que Tem que fazer O pensamento Pesquisa Pesquisa Se adequa Faz a compra da moto Que se adequa ao seu bolso Seja uma moto zero Seja uma moto usada Claro que hoje Você pensando Poxa Eu tenho um 20 mil na mão E aí eu quero comprar uma moto Pro uso diário Eu quero me deslocar pro trabalho Mas eu quero também fazer Pequenos passeios E que me dê conforto É E uma certa segurança Pra ultrapassar Pô 20 mil reais Dá pra comprar uma XRE Dá Pô Eu vou comprar Pô Mas Eu não tenho Ela custa 22 Ou você junta mais a grana Ou você Faz um financiamento aí Desses dois mil reais Sei lá Ou você Aí se você tá pensando Uma moto de baixa cilindrada Pro uso urbano Só pra deslocamento Uma moto confortável Uma moto boa Econômica Você tem aí 15 pau Vai de crosser Zero quilômetro Pô Mas eu não quero gastar todo o dinheiro Vai de usada Tá Pesquisa Pesquisar Eu sei que muitos de vocês pesquisam Pegam opinião Mas a pesquisa E outra coisa Aí vamos lá Vamos pra segunda parte do vídeo Pra fechar Vamos aproveitar as promoções De final de ano Todo final do ano Muita gente fica aguçada Porque passa o período de inverno Aqui no Nordeste Período de inverno é de chuva E nas outras regiões É frio E aí o que que acontece Começa a reaquecer A venda de motocicletas E aí o pessoal fica Né? Emporvoroso assim Querendo comprar moto Esse é o momento de comprar moto Vamos lá Final de ano Verão chegando Vamos comprar moto Beleza E aí você pensa o seguinte Pô, vou comprar agora Agora Não Todo final do ano Eu digo pra vocês Espera Ou passar dezembro Ou chegar dezembro Mas No ano de 2019 Em específico Eu digo Espera Espera Dezembro Ok? Espera até novembro Na realidade Salão Duas rodas A gente vai ter um evento Grande Um evento importante Que independente Das marcas De algumas marcas Não participarem Mas elas vão sim Aguardar Outras marcas Lançarem Alguns modelos Pra poder Lançar outros modelos Ou contra-atacar Enfim galera O salão Duas rodas Mesmo Tendo o boicote Aí de algumas marcas Ele é importante Continua sendo importante Pra Anunciar Lançamentos Do mercado Motociclístico Então Você que tá Com dinheiro na mão E aí eu tenho Aí um beijo pro meu querido Charles Não sei se ele vai assistir Charles fala comigo No whatsapp Tá na dúvida Danada E outros inscritos Que falam comigo Com a dúvida Danada Agora no final do ano Me perguntando Poxa Compro ou não compro Eu vou dizer Espera Cara Claro que tem Algumas motocicletas Que eu digo Não pode comprar Porque não vai ter mudança Mas outras Terão mudanças Aí outros me perguntam Mas a Twister Vai mudar Eu digo Espera A DK150 Vai mudar Não Porque já lançou A injetada Já tá aí Já tá sendo vendida Nas concessionárias Audio Então pode comprar A Chopper Vai mudar Vai pra injetada Não tá vendendo ainda Nas concessionárias Vai mudar Eu espero Espera Meus patrocinadores Vão ficar puto comigo Vão Mas eu não vou dizer Olha compra Agora tem um porém Assim compra Agora Só porque eu tenho Um patrocinador Não é isso Agora tem um porém Vamos lá Você vai comprar A moto mais cara Se você não aguardar Comprar agora Ou mesmo se você aguardar Você vai comprar A moto mais cara Não tem como você Pegar uma moto Que vai ter Uma tecnologia embarcada Diferenciada Ou injeção eletrônica No caso de algumas motos Da Haudiu Que virão Vai sair o carburador Entra a injeção eletrônica E aí você vai pagar Mil reais Mais caro Ou Entre 800 e mil reais Vou botar uma variação dessa Entre 800 e mil reais Mais caro Aí vai depender Do teu bolso Vai depender Da tua Da tua condição Se você Não vai ter Não quer Investir 900 reais a mais Pra botar Pra ter uma moto injetada Compra agora Porque você vai pegar Uma promoção E eles já estão Em promoção Tá Já tá rolando promoção Nas concessionárias Haudiu Aqui na Guimarães Tem promoção já De queima de estoque Das motos 2018 2019 Então É a hora Tem moto sendo vendida Acho que quase 8 mil Ou 7 mil e pouco Sei lá Tem que olhar lá Tá Eita Então Quase hein Olha a mãozinha Os quatro dedos No freio Então pessoal Nesse caso Você tem que ponderar Bom Eu posso investir Mais 900 Ou mais mil reais Eu tenho condição Eu quero Ah se não Pode comprar Assim como eu digo Da asa de frango Picola de chuchu E outras motos Que também terão Queima de estoque No final do ano Ou agora Porque agora É o final do ano Faltam 3 meses Pra acabar o ano Então muitas concessionárias Estão queimando estoque Tá bom Então pensa aí Veja as suas condições Se você Não se importa Quer pegar uma moto Já atualizada Só compra Depois de novembro Mas se você Sabe que essa moto Vai mudar E só tá com aquela grana Não quer investir mais nisso E tá satisfeito com a moto Seja carburada Ou seja com Uma tecnologia Inferior a que vem No ano que vem Compra Se joga Tá Mas antes Faça a pesquisa Tá bom Um beijo pra vocês E até amanhã Às sete da manhã Valeu